Hashtag Série A Cabuloso deu uma TUM! Uma raquetada no gigante da colina. Cruzeiro Série A, aguenta aí! Voltei! Estamos aí! Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas, heróicas e mortais. Cruzeiro, cruzeiro querido tão combatido jamais vencido TUM! Raquetada no Vasco!